Sim, senhoras e senhores, chegou a hora de falar sobre isso daqui. Esse dia foi inacreditável. Brincadeira, vamos falar, obviamente, sobre a jornada 6x1. Vamos lá. Antes de mais nada, muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu, só eu. A culpa é minha. Porque, assim, o projeto é tão bom que não tem consenso nem entre a esquerda. Nem todos os deputados do PT votaram. Só pra você ter ideia. Não vi eles cobrando absolutamente ninguém de esquerda. Por que será, hein? Porque eles querem criar uma narrativa, querem bater somente na direita e acham que eu vou simplesmente ceder a pressão. Eu não vou. Nós vamos falar a verdade sobre o projeto. Começando pelo bizarro. O projeto é terrivelmente elaborado. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Você notou alguma coisa, assim, diferente aí? Não? Se você não notou nada de errado aí, você não tem direito de falar alguma coisa. Porque é uma conta básica. 8 vezes 4 é 32, não é 36. Até nisso eles erraram. A pessoa que tá propondo aí esse projeto é a mesma que apresenta projetos brilhantes. Cotas para trans e travestis no ensino superior. E antes de mais nada, eu não votei contra a escala 6.1. Até mesmo porque não tem nem votação em aberto disso. A única coisa que eu fiz foi colocar alguns pontos. Eu coloquei levar em consideração sobre o posicionamento do 6.1. E é isso daqui que eu acho que a gente tem que fazer. E o que eu defendo? De fato, um debate. Um debate real. Não simplesmente uma torcida. Porque seria muito fácil eu apresentar um projeto que aumenta o salário mínimo em 10 vezes, reduz a carga horária de 20 horas semanais e pronto. Perfeito. E aí quem for contra é contra o trabalhador e pronto. Não é assim que se discute coisas complexas, como o trabalho. E sim, o fim da escala 6.1 para o Brasil é algo complexo. Tem que levar a diversas questões e considerações, principalmente econômicas e também culturais. E ao longo do vídeo eu vou fazer algumas perguntas pra você. E caso você não tenha a resposta, talvez seja porque eu esteja certo. E de fato o assunto é complexo. E precisa de debate. Os políticos, por exemplo, eles definem o salário mínimo. O valor deles, correto? Errado. Basicamente eles definem o valor que tá ali impresso no papel, mas não o valor dele. Já chegou uma época que no Brasil o salário mínimo era de 4,6 milhões de cruzeiros. Basicamente as pessoas eram milionárias, simbolicamente. Porque o que o pessoal do PSOL tá querendo não é simplesmente o fim da escala 6 por 1. É a proibição da escala 5 por 2 e a imposição da escala 4 por 3. Basicamente você trabalha 4 dias e descansa 3. Toma um cuidado com essas medidas populistas, porque daqui a pouco você tá fazendo escala 0 por 0. Trabalhando 0 dias e ganhando também 0 reais. E daí vamos pensar de forma fria, sem torcida, A ou B. Como é que ficam os casos, por exemplo, dos supermercados, restaurantes e hospitais que tem que funcionar 24 horas? Uma escala, por exemplo, 4 por 3, basicamente ou eles demitem funcionários ou eles aumentam os funcionários. Aumenta os funcionários e era despesa pra empresa, ou seja, ele vai ter que pagar mais. Ele vai ter um custo muito maior. E sabe quem vai pagar essa conta? Exatamente, você. Ou seja, a discussão é só se vai aumentar o desemprego ou a informalidade, porque destruir o sustento do pobre, não tenho dúvidas. Todas essas medidas irresponsáveis geram inflação. E inflação gera aumento de tudo. Na notícia de agora, preço de alimento já sobe mais do que o dobro da inflação esse ano. Ou seja, esses efeitos aqui atacam a todos, mas principalmente as pessoas mais humildes. E o que vai acontecer quando essas consequências virem? Porque elas virão. Uma coisa eu tenho certeza, não vai ser culpa da esquerda. Pode ter certeza. Porque na época da pandemia, fez isso aqui, ó. Faça sua parte, fique em casa, cromente e vê depois. Porque depois desse sloganzinho bonito que preencheu o coração de todo mundo, esse aqui foi o resultado da pandemia. O supermercado subiu 31%, conta de luz 33% e gasolina 44%. E depois, o que aconteceu? A culpa foi de quem? Do Bolsonaro. E aí, se depois de aprovado o fim da escala 6 por 1, colocado 4 por 3, sem nenhum tipo de responsabilidade, errando conta matemática no projeto, não tendo a mínima ideia das consequências econômicas, tudo isso que eu falei aqui ia acontecer. Desemprego, inflação. E aí, a culpa é de quem? Aí eles inventam, meu amigo. A culpa é minha. A culpa é do Nicolas, que botou a peruca. Culpa é da peruca. Aí depois que você escolher um alvo, é só criar a narrativa. Pra isso, umas pitadas de manchetes compradas, efeito peruca. Fome e desemprego se alastram no país. Uma gotinha de páginas de fofoca pra poder te queimar. Urgente, peruca de Nicolas destrói famílias e economia no Brasil. Qual a sua opinião? E por fim, uma colher de tiktokers que não sabem de nada te detonando. Sobre o Nicolas Ferreira e a peruca destruidora. Voilá, pronto. Você tem uma narrativa criada. E eu preciso relembrar isso aqui pra você, porque o Partido dos Trabalhadores, a esquerda que ama o trabalhador, simplesmente se lixou pra você, trabalhador, durante a pandemia. Ou seja, na hora de enfrentar as consequências mirabolantes da esquerda, não é o Lula, o deputado, que vai enfrentar. É você. E eu não tô defendendo o trabalhador não é de agora, não. E nem com um discursozinho pra poder ganhar voto, não. Inclusive, vários vereadores são a favor do lockdown e estão se arriscando pra vir trabalhar aqui na Câmara. Mas o trabalhador não pode se arriscar pra levar o pão pra dentro de casa. É muito fácil ter o salário em dia, certinho, impedindo o trabalhador de trabalhar. Inclusive, eu lanço aqui uma campanha. Político que é a favor de lockdown, adote um desempregado e pague as contas dele. Obrigado, presidente. Nessa época, isso que encarou pra todo mundo o tanto que eles estão se lixando pra você. E agora eles são os únicos preocupados com os trabalhadores? Entenda, a esquerda faz de tudo pro voto. Tudo. E amam vender um discurso fácil. Para de comprar isso que o Brasil vai pra frente. Vai por mim. Mas vamos continuar. Será que esse pessoal realmente tá preocupado com o dinheiro público, que é o seu dinheiro? Vamos ver. Um milhão e meio, tá? Quase de fundo. que é o seu dinheiro basicamente sendo usado pra poder financiar a campanha política. Glauber Braga aí também, ó, que fez desafio pros bolsonaristas. Dá só uma olhada também. Quase também um milhão e meio também, ó, do PSOL. Partido Socialismo e Liberdade. Gasto seu dinheiro da forma que eu quero. E essa galerinha aí que fala que a gente não trabalha, etc. Fazendo um rápido comparativo aqui entre o Glauber, que apresentou 120 propostas e zero relatadas, eu tenho 205 e duas relatadas. Ou seja, eles amam os números, falar de projetos, etc e tal. Tá aí os números. Eu, inclusive, tenho 30 projetos de leis apresentados que eu vou postar no meu Instagram agora. Pode ir lá ver. E não tenho nenhuma falta em plenário. Zero. Ou seja, aqui vai um ponto interessante. Eu tenho visto muita gente indignada com o Estado, mas muitas vezes não sabe se expressar. E basicamente quer colocar no bolo todo mundo. Imagina se eu falasse que todo policial militar não trabalha, ou que todo advogado é arrogante, ou que todo jogador de futebol é emitido. É verdade? Não seria verdade. Ou seja, da mesma forma, como eu também fiquei indignado que o gasto público é absurdo, com coisas mirabolantes, você precisa entender que nem todo político é como eles. E esse é um dos motivos que literalmente eu entrei, por exemplo, pra política. Pra poder mostrar que dá pra fazer algo diferente. Caso contrário, só vai realmente ficar essa mesma galerinha aí. Eu vou te mostrar quem é essa galerinha aí. Galerinha que fala mal de empresário, que mete o pau, fala que eles são malvadões, etc. Mas que na hora da campanha eleitoral, o FHC, o Lema, aquele mesmo bilionário que quebrou a Americanas, tá financiando candidatos do PSOL, do PCdoB e do PT. Essa galerinha do PSOL, do PT, da esquerda, que adora acusar a direita de ser contra o trabalhador, tá dando poder pra bilionário e empresário pra comandar, sabe o quê? A educação do nosso país. Eu também fico puto com a diferença de salário de um deputado, de um senador, de um trabalhador comum do Brasil. Mas, concorda que eu não tenho culpa do salário que é de deputado. Agora, onde tá toda essa indignação quando, por exemplo, na Lava Jápia, um esquema de corrupção aconteceu no governo do PT que quebrou quase 5 milhões de empregos? Onde que tava esse pessoal? Cadê a indignação deles quando o STF tá gastando 1 milhão em lagostas e vinhos? Cadê a indignação quando o judiciário do nosso país custa 132 bilhões do nosso dinheiro? Ninguém tirou mais dinheiro do bolso do pagador de imposto do que o Lula. Só esse ano foram 3 trilhões em impostos arrecadados. Cadê a indignação? Cadê a indignação quando o Lula corta verba de bolsa de estudo, educação básica, farmácia popular? Quando ele corta 4 bilhões da saúde, educação, ciência e tecnologia? Cadê? Cadê? Cadê a indignação quando o Lula colocou 37 ministérios e agora já tá com 40? E eu votei contra isso e o PT Esquerda inteira votou a favor disso. Quem sustenta esses ministérios? Adivinha? Você! Todo esse tempo eu tô aqui com o meu papel de deputado federal fiscalizando, cobrando disso. Aí agora, magicamente, o problema todo é meu ou da direita e eles estão assim, tranquilos, são virtuosos. Eles querem sinalizar virtude, debater, gritar, mas na verdade não tem nada de concreto pra vida do trabalhador. Uma mudança real. não tem. Até mesmo porque o próprio PT que define isso aqui. Aumento de PTU e SS para cadeias de lojas, redes e bancos. Ou seja, é aumento que no fim das contas rebate em você. É a forma tributária aí do Lula que só tá encarecendo as coisas. Boulos, que é uma figura aí do pessoal, gastou 80 milhões e quase esse dinheiro todo de dinheiro do fundo eleitoral pra poder fazer campanha. O Lula só nos primeiros meses do ano já gastou 170 milhões em cartão corporativo. Tá gastando quase um bilhão da sua grana com publicidade em pleno ano eleitoral. Ou coincidência. Já gastou mais de 3 bilhões só com diárias de passagem viajando ao mundo. Só na África foi 200 mil reais da sua grana pra sustentar lá o pai dos pobres. Gastou 216 mil reais pra ficar em hotel de luxo enquanto o Palácio do Alvorada tava sendo reformado. E eu denunciei isso. se acha mesmo que esse pessoal tá preocupado com você e se acha mesmo que todos os problemas sou eu ou a direita. Poxa, não dá. É inegável que a escala 6x1 é exaustiva pro brasileiro. Mas a gente precisa debater e não é porque eu não trabalho nessa escala que eu simplesmente não devo ser ouvido ou eu não devo abrir o debate. E é isso que eu quero fazer e é o que eu tô fazendo aqui. Só que eu vou te levar ao problema real e não vou ficar falando coisas simplesmente pra poder te agradar ou pra eu ter votos. Muita gente falou Nicolas, toma cuidado não faz esse vídeo é muito sensível. Eu sei que é sensível mas eu acredito que todo mundo tem uma capacidade de entender as coisas. E é por isso que eu tô falando aqui com você. Eu sei que você já ouviu que o brasileiro produz muito pouco e olha brasileiro leva uma hora pra produzir o que o americano faz em 15 minutos. E por quê? Será que é porque o brasileiro é preguiçoso ele não trabalha? Claro que não. Você sabe disso. Você trabalha pra caramba. Um dos motivos é que o brasileiro demora uma, duas, três horas pra chegar no seu serviço e mais duas, três horas pra poder voltar. É claro que vai perder a produtividade dessa forma. Você praticamente perde seu tempo inteiro somente em trânsito. Só que esse tipo de coisa acaba passando batido. A gente tá tão acostumado com um transporte público de merda desse que, enfim, ficou normal. A criminalidade atrapalha também a produtividade do brasileiro. Porque afinal de contas ele tá lá parado no ponto de ônibus e vê um bandido e rouba o celular dele que ele dividiu em 12, em 30 vezes. Se ele passa mal, lascou. O cara fica lá 8, 12, 1, 2 dias parado pra poder ter uma consulta. Quando chove, a rua da sua cidade fica dessa forma. Uma porcaria. É uma linha de asfalto. Claro que isso também atrapalha a produtividade. Se você tem um carro, você vai ter gastos com ele. Porque não tem carro que sobreviva a isso aqui. E gradativamente dessa forma, durante o seu dia você não percebe. Mas o Estado ele tá te ferrando. Então eu concordo. O debate é muito mais do que simplesmente direita e esquerda. É sobre um Estado preguiçoso, grande que te suga e não te entrega nada. E o responsável por executar tudo isso é o poder executivo. E eu não vou falar a resposta não. Você responde aí na sua casa. Nos últimos 30 anos, qual é a ideologia que predomina nos poderes executivos? Presidente, governador e prefeito. Então. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo. E pessoas assim que tem essa postura, quando alguém não concorda 100% com essa pessoa e discorda, ela passa a ser traidora, ela passa a ser uma inimiga. muito dificilmente desse tipo de gente vai vir alguma coisa que realmente vai te ajudar. Neymar tem um salário de 21 milhões por mês. Temos a que derrotar o Bolsonaro e taxar as grandes fortunas. Esse tipo de gente que vai te ajudar? Sério mesmo. Gente que fala mal do Neymar. Tô brincando, mas gente que tem um pensamento tão esdrúxulo assim que basicamente tem um ódio, tem uma raiva de empresários, de quem gera emprego, de quem gera renda. E na verdade, ele é um hipócrita que se coloca em defesa dos trabalhadores, mas que simplesmente tanto o seu partido ou o partido que tá na presidência ou o PT, nada faz por eles. Propostas tão esdrúxulas que fez 8x4 virar 36. E posso falar, o que quebra o empresário não é pagar o salário do trabalhador, INSS, 13º, férias, não. É a quantidade de impostos que o empresário tem que pagar. A gente quer que todo mundo ganhe nesse país. O problema é que o empresário é explorado pelo Estado, ele acaba também explorando o trabalhador e todo mundo se ferra. E o resultado disso? Basicamente, em 20 anos, o empresário quebra e o trabalhador fica pobre durante 50 anos. E eu sei a pergunta que você tá fazendo é, e o que dá pra fazer? É possível, por exemplo, mudar o modelo de contratação de pagamento por hora de 20, de 30, de 40, 50 horas, mas isso, obviamente, vai esbarrar em diversas questões burocráticas trabalhistas que tá na CLT. Desonerar a folha pra todos ou dar incentivo fiscal a empresas que acabarem com 6x1 ou 5x2. Enfim, dá pra fazer muita coisa. E é isso que eu e vários deputados têm feito trabalhando pra poder entregar algo de fato plausível e não somente uma oferta fantasiosa pra poder te agradar. Isso dá pra fazer. O que não dá é jogar o debate pra esse nível. Se os empresários são tão bons, trabalhem eles mesmos em suas empresas. Isso nem é o mais bizarro desse post. 751 curtidas de pessoas! Eu espero realmente que você tenha visto esse vídeo até aqui. Se você viu até aqui muito obrigado porque isso mostra comprometimento seu em buscar a verdade. São muitas informações são muitas nuances são muitos pontos positivos e negativos que discordam e que concordam mas o importante é a gente sempre ouvir as pessoas e principalmente a gente mesmo ir lá e atrás da verdade e buscar saber se tá sendo enganado ou se de fato alguém tá falando a verdade nesse jogo aí. E mesmo que tenha pessoas no comentário fazendo comentários exatamente de coisas que ou eu não falei ou de que eu... Vou te contar uma coisa. Eu tenho a solução. Abandona a CLT e deixe pra que todo o contrato de empregador e empregado seja definido entre os dois como é nos Estados Unidos. Se uma pessoa quiser trabalhar duas vezes por semana ela trabalha duas vezes por semana só que no Brasil hoje não pode por causa da CLT. Uma mãe que quer trabalhar apenas 3 horas durante a manhã quando o filho tá na escola ela não pode fazer isso por causa da CLT. Por mim um trabalhador no Brasil poderia trabalhar 3 horas por semana e o resto folgar desde que seja um acordo tratado entre o empregador e o empregado como é nos Estados Unidos. O curioso é que as pessoas que apoiam esse tipo de projeto de lei esses esquerdistas fogem pros Estados Unidos pra arrumar emprego lá pra ganhar bem. Agora aqui no Brasil nós temos que sustentar uma máquina inchada absurdamente inchada e agora além disso as empresas não poderão gente não terá presta desculpa de falar as empresas vão fechar o desemprego vai explodir sem falar que no Brasil nós temos aí dezenas de milhões de pessoas que nem procuram emprego mais porque elas estão no Bolsa Família e se procurar emprego e arrumar um emprego perde o Bolsa Família porque o Lula fomenta essa espécie de o desemprego por escolha ele fomenta isso através do Bolsa Família então meu posicionamento pode bater nas redes quanto vocês quiserem esse projeto é tão ruim tão ruim que se eu pensasse apenas em derrubar esse governo eu ia lutar pra ele ser aprovado porque se esse projeto fosse aprovado nós íamos ter uma explosão de desemprego que ia ter o impeachment do Lula antes do final do ano que vem antes do final do ano que vem você pode ter certeza que ia ter o impeachment do Lula seria maravilhoso pra mim pra deputados de direita pra direita brasileira seria muito bom porque ia arrebentar com esse governo só que eu tenho responsabilidade social eu jamais poderia fazer isso com um país que eu moro pessoas, mães, pais de família desempregados então apoiar esse projeto é de uma imbecilidade como apoiar a impressão de imprimir dinheiro pra gerar riqueza eu tô assustado com a quantidade de pessoas que tá comprando essa ideia sem entender as consequências então vamos parar com essa balela vou descontar esse projeto nunca vai chegar a ser pautado qualquer pessoa com a mínima responsabilidade não vai assinar um projeto desse só quem quer enganar os mais bobos aquelas pessoas que querem enganar os mais simplórios aqueles deputados de esquerda que falam que trabalham deputados só trabalham três dias por semana meu irmão eu já dei aula de inglês durante 20 anos trabalhando 12 horas por dia eu não trabalhava naquela época como eu trabalho agora os três dias em Brasília são intensos quando a gente volta pra nossa base não para sábado, domingo evento, reunião ter que ouvir líder daquilo presidente daquilo ter que não para não eu nunca trabalhei tanto quanto trabalhei quando estou trabalhando agora então não existe esse papo de ah, político é três não estar em Brasília é uma coisa estar na base trabalha também não caiam nessa balela isso é tão idiota quanto imprimir dinheiro achando que vai acabar com a pobreza no Brasil